Olá, sou Vítor Gilvaz e hoje queria partilhar contigo alguns momentos do dia de ontem. Ontem foi o meu aniversário, fiz 48 anos, fomos buscar o meu filho mais novo a um torneio de futebol e como nada acontece por acaso, nós ao irmos buscá-lo, a zona onde ele teve o torneio era na terra de um casal amigo nosso, um casal com quem começamos há uns anos atrás esta indústria, a trabalhar nesta indústria e era um casal para nós que era uma referência neste, pronto, no nosso projeto, na altura, eram nossos chaplanes e, sabes, passamos por lá para falar do nosso projeto novo e tocamos a campainha quando já vínhamos de regresso nessa casa com o meu filho, já do torneio e fiquei muito emocionado, fiquei-me quase chocado também quando tocamos a campainha e apareceu a esposa, a nossa amiga e quando nos disse que, perguntamos pelo Eduardo, pelo marido, e ela disse que o Eduardo já faleceu há 10 anos mais ou menos com o cancro e, sabes, quando o tempo passa e tu muitas vezes a dias, a dias, a dias, a dias, fazer as coisas e, de repente, quando vais para fazer, já é tarde, entendes, e tu começas a pensar que passaram 48 anos e não é o problema de ter os 48 anos, mas o rápido que passaram os 48 anos sem nós termos aproveitado essa viagem tão rápida que está a passar por este mundo incrível que estamos todos nós, entendes? E eu comecei a pensar que nós temos que fazer as coisas o mais rápido possível, nós temos que ser livres o mais rápido possível, nós temos que desfrutar deste mundo o mais rápido possível e o máximo do tempo possível, sabes? E é isso que eu quero para mim, é um sonho que eu vi há mais de 20 anos quando comecei com esta indústria e foi o que eu vi ontem também, que temos que fazer as coisas rápido, entendes? Nós daqui por duas semanas, 2 a 2 semanas, vamos passar uma semana em ponta cana de férias, tudo pago pela companhia e, pronto, nós começamos a ver que, afinal, os sonhos estão a tornar-se realidade, porquê? Porque tu um dia decidiste fazer as coisas e decidiste mudar a tua vida e ter um projeto diferente e começaste a sonhar novamente, entendes? E é isso que pode acontecer contigo, tu podes retirar os teus sonhos da gaveta, aqueles sonhos que tu, se calhar, pensas que nunca mais irás realizar e, pronto, atrapaste-te e desafiaste a ti próprio, será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Vou fazê-lo, entendes? E começar a trabalhar, começar a fazer o que for preciso fazer para conseguir realizar esses sonhos, entendes? E um dia, acredito, que se fizeres o que nós dissermos para tu fazeres, tu vais chegar à nossa beira e vais agradecernos por um dia ter entrado na tua vida ou ter cruzado com a tua vida e ter-te impulsionado a desenvolver este projeto, a trabalhar connosco, com o nosso último impacto, com o nosso IMS e com esta família grande que somos da Genesse, com o nosso parceiro incrível que é a Genesse, tá? Então se é essa a decisão que queres fazer, fala comigo em privado, vamos começar e vou-te ajudar a fazer os meus passos a começar nesta carreira e até chegares aonde tu queiras chegar, o limite é imposto por ti, tá? Um abraço, vemo-nos nessas praias do mundo e nunca te esqueças de ser feliz, desfruta da vida.